Música Primeiro Ministro, Kaisana Guzmão, declara, Juventude Timor-Leste, Rahu, Crise Moral. A fã participa, missa encerramento, festa Santo Antônio, nomos Posseba Padre Mário Cabral, saipar o Cufon Igreja Santo Antônio Manatuto, nama Presidu Siamu Bispo, Don Leandro Maria Alves, Primeiro Ministro, Kaisana Guzmão, congratula Pahar Kufon, Mário Cabral, nohusu Basara Nisira, atua metin liutan unidade, tamada daune, Juventude Timor-Laran, barakahu Crise Moral. Salam Sire, o Cufon Igreja Santo Antônio Manatuto, e de ouro, o Cisino de Sérgio, a que ina de vene, é tudo, não nos siamo, tudo morado, tudo, como todos os medis, e de vene, e de vene, e de vene, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL